Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naís Lão Sampaio, eu sou zootecnista e no vídeo de hoje a gente vai mostrar a segunda parte do abaixo deste suíno, certo? A gente mostrou a primeira parte, se você não viu o vídeo, o link está aqui embaixo ou aqui em cima no card, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora a parte de abrir o leitão, certo? Como é que a gente faz a abertura aqui na minha região e como é que a gente procede, certo? Esse canal aqui é a Zocampo, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e a gente vai mostrar esse conteúdo, abrindo o leitão na prática. Então se você não gosta disso aqui, eu peço a você que saia do vídeo, se retire e se você ficar, é pela sua total responsabilidade de ver essas imagens, certo? São imagens fortes para quem não tem o costume, mas para a gente que tem o costume aqui é muito comum, certo? A gente vai tirar aqui para a consumo e aí a primeira parte que a gente faz é tirar, olha aqui, Retirar, acertar a junta, ver se eu estou bom de junta hoje. A gente vê a junta aqui, certo? E aí... Pronto, estou muito bom de junta hoje. Tirou, tá? Então, a gente fura aqui também. Para que esse furo aqui, pessoal? É para a pessoa que vai ajudar a segurar, segurar aqui. Fazer um pouquinho maior. A pessoa segura aqui, fica mais fácil de segurar, tá? Vou furar aqui primeiro. A intenção é que furar primeiro, por quê? Porque você não vai ter o risco de estar se cortando, certo? Já me cortei com isso aqui algumas vezes. E pronto. Como é que eu acho essa junta aqui, pessoal? Eu passo aqui, ó. Eu vejo o fundo aqui, ó. Tem um fundo aqui, isso aqui. Então, quando eu vejo o fundo, eu passo... E passo aqui. Pronto. Tirei aqui. E aí, se a gente errar um pouco, a gente vai... Acerta. Então, é para cá, tá? E essa parte da frente também. Então, a gente faz o furo aqui. Certo? É a mesma função do outro lá. A pessoa segurar aqui, certo? Fica melhor. Então, vou deixar um pouquinho aqui. Então, ó. É o furo, mas não dá um. Lá aqui. Pronto. A gente vai segurar mais aqui. Está pequeno mesmo. Pronto. Então, dá para meter a mão agora aqui. E segurar, certo? Nessa parte aqui. Você fecha. E, ó. Fudou. Tirou. Então, esse pé vai ser limpo depois. Tá? Tirou. E aí, eu esqueci aqui de... De furar. Tirou. Deu certo aqui. Tirei. Pronto. Está no ponto. Aqui. Agora a gente vai fazer a abertura dele. Certo? Começa aqui, né? Como é que faz a abertura? Eu gosto de começar por aqui. É. É. Eu gosto de começar aqui, ó. Fazendo a garganta dele. Eu vou... Abrindo. Tá? Não sei se o YouTube gosta disso aqui. Mas vamos lá. Pode ver que é só gordura. Tá gordo. Então é igual aqueles próprios. Pra criação, produção em larga escala. Que essa banha é menor. Pronto. Aqui, pessoal. Como é que a gente faz aqui, ó. A gente corta. Faz isso aqui. Certo? Isso aqui vai sair. Então a gente vem aqui. Faz meio que um quadrado. Pra na hora que a gente for tirar toda a parte interna dele. Isso aqui sai junto. Não se preocupe. Corte aqui. Não vai cortar nada. E vai atrapalhar não. Tá? Isso aqui sai junto. Outra parte que a gente tira no macho. É isso aqui. Tá? No macho a gente tira isso aqui. Bastante cuidado. Porque é isso aqui, ó. A parte da ureta é dele. Tem que ter cuidado pra não partir. Isso aqui. Isso aqui, quando a gente abrir ele, vem tudo. Junto. Viu? Bom. Tá aqui. Tem mais perigo. Isso aqui. Certo? Vamos voltar aqui pra... A parte de cima. Tem que acertar isso aqui. É que a gente vai fazer. Vamos dizer aqui, fazer a garganta. Nada mais é do que descolar a língua. Dessa parte aqui. Tchau. 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 Então pessoal, a língua é grudada A gente tira ela E vai levando Então tudo aqui Grudado A gente vai tirando a parte da Garganta Garganta Pessoal, aqui algumas pessoas Tem uma ambiguidade aqui Ou tira com a fussura, que é essa parte de coração Baço, né Que é uma passainha Ou Tira tudo Eu prefiro tirar tudo Porque tem a bilha aqui E quando ela toca na carne Ela não presta mais Estraga a carne Então eu vou Sempre cuidado aqui pra não abrir o estômago dele Olha, tem esse osso aqui Tem que tirar ele Abrir Pra ver se consigo Então isso aqui É a parte mesmo Pegue o meu dado só Eu não Olha, eu não Tô aí Eu tô aí, mano Ela não Ela não Aqui não Tá se understecido Não Vai entrar em Tira um fato aqui no peixe não cuidado aqui que fica bem próximo da bexiga escrava a vasilha pra colocar dentro colocar aqui dentro pessoal depois a gente vai tratar isso aqui conforme tripinha quem gosta como eu falei eu tiro tudo pra ver o perigo já vira estourar chama o febre né também o diafragma tá aqui segura a bexiga pessoal cuidado como eu falei aquela parte ela vem agora com tudo aqui a parte do ano pronto aqui tem a carne não é carne ainda não é músculo tem que passar pelo rigor pessoal aqui é a bíblia que muitos chamam de fele então isso aqui é o que pode causar o estragar a carne certo então eu vou tirar tudo uma vez pra não ter esse risco pronto tirou aí ó grudado no fígado vai puxar tirou 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 só a caldeira aqui temos outros órgãos aqui certo aqui é o pulmão coração fígado estômago do ele tá aqui é o baço aqui agora vai tirar o que a gente chama de futura e aí e aí o que é disparaço bom então lá tá ruim porque tá no balde tá sabe que é o baço pessoal aqui a gente chama a linguagem popular de passarinha aí o estômago dele vai tá separando aqui é a junção onde ele vai se encontrar pode baixar tá viu aqui é o estômago vai ficar pra lá e aqui a gente chama de coxílio e aí tá isso aqui também e afatei tira passarinha também a gente chama é a manigada e aí eu faço é descalzando fígado e o bófio pronto então essa aqui é a linguagem popular né ela é mais é do que o a parte superior dos órgãos é que ficou lá só o estômago que é o olfato que eu tinha aqui e a o intestino delgado intestino grosso né o estômago então isso aqui consome certo e aí agora vai servir isso aqui ó pra gente levar pra lá vamos lá pra rodar nas cordas colocar enquanto segura e aí e aí e aí o pessoal lá tá fechado e aí o que eu faço aqui e aí 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 eu vou deixar aqui ó e aí 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 ele vai fazer o poste e aí a mat stirred e aí e aí e aí e aí o pessoal aqui tá ó Muita gente tira o espinhaço, eu prefiro tirar reto, fica até mais fácil a gente fazer, mas tem muita gente que gosta de tirar a coluna vertebral, o espinhaço que eu chamo é a coluna vertebral. Tirar a cabeça também, separar a cabeça do cu, vou separar logo o que você quiser. Fura a orelha para segurar, a papada pessoal, eu gosto de tirar o menos possível porque hoje poucas pessoas consomem a cabeça, então a parte da papada, o pescoço fica para o quarto do dia inteiro. Separou, ele vai rodar ali ó. Ficou só uma liga e pronto, tirou a cabeça. Vai tirar aqui ó. Tchau. Tchau. Música Bom, tá partindo aqui, tá as duas bandas E a gente vai agora partir aqui, ó A última costela, a gente deixa algumas três costelas, tá? Então depende muito das pessoas E aí, vamos tirar a banha não, vamos deixar tudo aqui Vamos só partir no meio e fazer os quartos E eu volto com o peso pra vocês Pronto, pessoal, finalizado Tá aqui, ó, tudo pesado, certo? E aí o porco deu 22,850 gramas, tá? Eu tava avaliando aí em 20 quilos, 16 a 20 quilos E ele passou um pouco, certo? Quem foi que acertou, deixa aí embaixo Eu vou ver, vou comentar o que vocês fizeram, tá? O que vocês deixaram aí de opinião Então vamos trabalhar, vamos produzir Essa é a cultura aqui nossa, tá? De abater os animais em casa quando possível, tá? Quando não a gente vai ao mercado e compra, ok? Vamos trabalhar, vamos produzir Até a próxima, deixa o like, se inscreve no canal E até a próxima